Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica. Neste vídeo de hoje vamos estar ensinando para vocês como modificar a tecnologia da sua câmera, isso mesmo. Aqui estamos com a câmera da marca Intelbras, vamos mostrar para vocês aqui o modelo dela. O modelo dela é a VHD 1010 Bullet G6. Essas modificações de tecnologia só estão disponíveis a partir da terceira geração em diante. Então, o que acontece também, só é possível modificar essa tecnologia as câmeras VHD. A VHL não é possível mudar a tecnologia, somente a VHD é possível trocar a tecnologia. Aqui vocês podem ver que aqui, alto e claro aqui na parte de baixo, as tecnologias compatíveis com a câmera. Temos aqui a HD-CVI, que é a tecnologia utilizada nos gravadores da Intelbras. Tem a HD-TVI, que é utilizada nos gravadores da marca RecVision. Temos aqui a tecnologia HD, que é utilizada nos DVRs da Giga. E o analógico, que é aquela tecnologia antiga, com a qualidade CIF. Muito utilizada nos DVRs antigos, isso mesmo, antigos. Então, para você que comprou uma câmera dessa, você não acha câmera mais com a tecnologia CVBR, que pegue no seu DVR antigo, é possível você mudar de tecnologia através de um gravador. Vamos supor que você esteja em uma loja comprando, né? E o atendente não tem o AVHD Contro, que é um dispositivo utilizado para mudar a tecnologia da câmera. No momento, ele pode mudar pelo próprio DVR dele, e ele pode lhe vender essa câmera para você colocar no seu DVR antigo, que não pega tecnologias mais atuais, que são as tecnologias HD. Então, para você fazer a modificação, é necessário ou o VHD Contro, ou um DVR compatível com essa câmera, para fazer a mudança da tecnologia, isso mesmo. Então, o analógico é a tecnologia CVBR, chamado também SD. Vamos mostrar para vocês, aqui na prática, como se faz isso. Então, esse é o modelo de câmera, atualmente, que vamos fazer as modificações da tecnologia dela. Vamos mostrar para vocês, diretamente no DVR, como se faz isso. Esse modelo de câmera não tem aquele botão seletor de tecnologias, que fica nessa parte aqui, no final do chicote. Só tem a parte de alimentação e a parte de vídeo. Vamos mostrar para vocês, na configuração do DVR, como faz essa mudança de tecnologia, diretamente no próprio. Vamos lá, pessoal? E aqui, agora, vamos mostrar para vocês como é feita a configuração, diretamente na câmera. Sendo que todas as configurações são na câmera, não envolvem nada do gravador. Aqui, agora, estamos com o MHDX 1104. Vamos lá? Primeiramente, vamos utilizar o mouse. Clica com o botão direito do mouse. Vamos vir nessa opção aqui, PTZ. Vocês podem ver aqui. Aqui, vocês podem ver que abriu esse joystick aqui. Vocês estão vendo essa setinha aqui do lado? Vamos clicar nela. Em sequência, vamos clicar nessa opção aqui, Menu. Caso não apareça o menu OSD da câmera, você dá um Enter aqui e ela vai aparecer, o menu. Vocês podem ver que abriu o menu com diversas funções. Aqui, já fiz vídeos explicando sobre cada uma dessas funções. Vamos diretamente nessa parte de avançado. Utilizando aqui, seta para baixo e seta para cima. Vocês podem ver que eu já estou aqui na parte que vamos fazer a configuração. Estamos com a seta aqui em avançado. Vamos clicar em Enter. Vamos vir aqui na parte lá embaixo, na penúltima função. Nessa opção, saída de vídeo. Pronto. Agora é o seguinte, pessoal. Vocês vão estar utilizando o... Aqui nessas setinhas aqui, para o lado esquerdo e para a direita, para selecionar a tecnologia desejada. Vamos lá. Clica na setinha do lado direito, para mudar. Vocês podem ver que já mudou para a tecnologia AHD. Temos a próxima aqui, HD TVI, que é a tecnologia bastante utilizada pela RecVision. E temos aqui a tecnologia analógica. Com essa tecnologia, é possível você colocar essa câmera aqui, diretamente nos gravadores mais antigos, que não tem a tecnologia AHD ainda. Então, é aqui onde você faz essa configuração. Caso você deseja tal configuração, você deverá selecionar. Como faz isso? Vocês vão vir nesse Enter. Selecionou a tecnologia que você deseja. Em seguida, vamos clicar em Enter. Muito importante, meus amigos, é o seguinte agora. Ao você confirmar essa configuração que você fez diretamente na câmera, o que acontece? Para você retornar para a câmera com a qualidade HD, você vai ter que estar utilizando o VHD Control, aquele equipamento seletor de tecnologias da marca Intel Bride. Somente ele é possível você fazer essa alteração de volta. Pelo gravador, você não vai conseguir fazer a alteração, retornar a configuração da câmera para você acessar o menu. Você não vai conseguir mais, somente com o VHD Control. Aqui temos aqui, lá embaixo, a opção Sim ou Não para confirmar. Caso você deseje selecionar essa tecnologia, como colocamos que é a tecnologia analógica, você seleciona o Sim, colocando a seta para a esquerda, e depois clicando o Enter. A sua câmera vai reiniciar e ela vai voltar com a tecnologia que você desejou. Então, é bem simples essa configuração aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Essa aqui foi uma configuração que o pessoal pediu bastante. E aqui estamos trazendo para vocês aqui diretamente. Essa aqui foi uma dúvida de um inscrito do canal, da parte do Valeu Demais, que é um serviço diferenciado que temos aí no canal do YouTube agora. Então, pessoal, fazendo a pergunta, nós responde na hora. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até mais! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.